Alô! Olha quem voltou, olha quem chegou, são os figuras, os figuras estão no ar, a Copa do Mundo, a fase de grupo da Copa do Mundo está acabando, só que os figuras não acabam nunca, os figuras estão aqui. Muito bem-vindo, eu sou o Sérgio Santana, o Serginho, jornalista, setorista da seleção brasileira aqui no Lance. É um prazer ter você aí na sua casa, no seu trabalho, na rua, enfim, onde quer que você esteja, já peço o pedido para você deixar o like, se você estiver no nosso YouTube, deixa o like, se inscreve no nosso canal, se você estiver no Facebook, curte esse vídeo, compartilha aí para geral, se você estiver na nossa Twitch, cara, segue o nosso canal e deixa o sub, e muito importante, cara, onde quer que você esteja, a plataforma que você tiver, copia o link do vídeo, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, joga na rede social, que hoje, cara, a gente vai comentar muito, os grupos estão sendo definidos, a gente já teve uma surpresa agora de manhã, e a gente espera que tenha uma surpresa à tarde, né, que a nossa querida Argentina volte para casa. E, cara, estou aqui acompanhado de maravilhosas companhias, Luan Fontes, como sempre, presença garantida aqui sempre. É, definições rolando hoje, já teve hoje o jogo da França, a França perdeu para a Tunísia, a Austrália ganhou da Dinamarca, né, a Dinamarca que pode ser aportada aí já como uma decepção dessa Copa, né. A gente vai comentar muito sobre isso, e também ele, João Santana, núcleo Seleção Brasileira presente. Ah, então você comprou uma bandeira da Argentina em tamanho real, no tamanho de uma coxa de uma cama, para zicar. Exatamente. Ah, é o que eu faço de menor. Ah, então o que eu fizer com essa bandeira aqui, não tem problema você fazer aquela bandeira lá. Não, tem nenhum. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum. Não, 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 não tem nenhum problema fazer isso aqui assim. Não, tem nenhum. 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 Limpa. Usa como um paninho para você limpar a casa. Então, isso aqui também, não tem problema nenhum. Pode jogar no chão, né. Pode, né. Dá uma jogadinha lá no chão aqui, ó. Problema nenhum. Pode, pode jogar no chão. Brunão, pode alterar a câmera aí, por favor? Com a câmera que me pegue melhor? Não tem problema nenhum. Não, joga. Pode jogar. Caralho, até mandei o fã. Ah, lá vão ter, meu filho. Então, quer dizer que você vai torcer para a Polônia hoje? Hoje, é. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou vestir o negócio da Argentina para zicar. Não, 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 não. Como é que é isso? E chegou outro bebê argentino aí, ó. Chegou o setorista. Tudo bom? Outra argentina aqui. Tudo bem, Guilherme? Beleza, Jojão? Tudo tranquilo. A gente está falando aqui que o Luan vai torcer para a Polônia. Essa camisa do teu primo de 8 anos? Não, a camisa encolheu com tanta lavagem. É de 2014. Encolheu. Você vai torcer com quem, Luan? Embora eu queira muito um Brasil e um Argentina nascer nos finais, eu vou... Ô, Jojão, você vai o quê? Fala, fala para o escobiliadão. Eu quero que a Polônia ganhe, né? Não, não, não. Vale para quem você vai torcer hoje. Eu vou torcer para a Polônia. Por que, Luan? Por que você vai torcer para a Polônia? Não sei. Você sabe que eu estava torcendo para a Argentina, pô? Iiiiiiih! Estava assim. Estava assim. Ué, que situação é essa? Você estava torcendo para a Argentina? Dá um cartão maior para ele, porque é mentira. Se tomar o segundo é vermelho. Ah, já é o segundo. Já é o primeiro. Vai tomar você que vai dar. Vai ser peteleco. Iiiiiiih! É o peteleco argentino! Não, só a corra. Não, 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 não. 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 Eu estou contigo, Luan. Primeiro peteleco aqui. Que é paradinha aí, por favor. Você deu um olho, Luan. Pô, está mentindo? Messi! Ai, Messi! Ai, ai, ai! Messi, chega para frente aí. Chora, criança argentina! Não, não, ele é polonês. Hoje ele não vai falar... Ele não vai falar a redação. Não vai falar polonês? Claro que vai. Sabe falar polonês? Sabe falar polonês? Você estava cantando no vídeo aqui agora? Não estava? Eu sei que polos que... O que é isso aí? Eu sei que polos que é polonês. Essa aí eu também sei. Falo, é a frase que você falou. Polos que é no cheiro, vou lhe. Então, o que você significa aí? Polônia, vermelho e branco. Polônia, vermelho e branco. Se for a pizza do rão, eu compro três. Eu. Não faz, não precisa fazer propaganda. Ah, é? Perversão de graça. Aí, cartão amarelo e jantar. Não, não, não. Vermelho, irmão. O vermelho. Você tem ele aqui, não, né? Hein? Você tem ele aqui, não. É o código. A gente é uma empresa, irmão. Isso aqui é coisa séria, cara. Olha o meu olhadinho. Isso aqui é o ganha-pão de muita gente, cara. O Levandóvis, que faz gol hoje, que elimina a Argentina. E se isso não acontecer, eu pago o happy hour para os figuras e para o chefe. Levandóvis, Levandóvis. Eu sou muito Levandóvis. Quero ver agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Não, ele falou que se o Levandóvis quiser o gol que eliminar a Argentina hoje, ele vai pagar o happy hour para todos os figuras. Tudo liberado. Ah, é Levandóvis. Ah, é Levandóvis. Ah, é Levandóvis. Levandóvis é o jogador que eu mais odeio no mundo. Mas hoje eu sou completamente apaixonado por ele. Eu sou muito Levandóvis. Muito Levandóvis. Tá maluco. Sergito. Você vai falar. Aqui, cara, tem muito... Aqui, ó. Como é que é assim que ele correu? Ele faz assim. É, é assim, ó. Aqui tá com muito argentino fake. Argentino árabe. Muito argentino árabe aqui. Pelo jeito, a torcida da Argentina com o pessoal. Aqui tem muito, muito paquistanês, muito turco, muito indiano. E eles, em sua maioria, estão com a camisa da Argentina. Bem atrás de mesmo tá rolando um show com um DJ, um cantor. Vai ter um jogo, vai passar um jogo. Ali, ó. É outro telão. Ali, ao fundo, você pode ver onde ficam algumas... Sorry, sir. Onde ficam alguns... Ah, meti o inglês. Coisa linda. Ficam algumas... Ficam alguns locais de comida e bebida. Ali, a gente tem ações de patrocinador. Que eu vou fazer alguns vídeos pra vocês também. Pra gente gerar muito conteúdo. E ganhar a pizza do chefe. Então, fica aqui, ó. Fica a posta. Eu vou ver se eu consigo achar. Eu vi alguns brasileiros. Vamos ver se eu acho eles aqui. Ô, Floriano, tem algum argentino aí pra tu repercutir a escalação da Argentina com eles? Cara, ó. Quer ver? Ah, gente, não ensina não. Mas fala aqui, quer ver? Tem um com a cabeça do mestre aqui, ó. Vamos tentar falar espanhol, quer ver? Olha assim, ó. Olha, olha aí. Cara, tudo bem? A hora, vim, não. Você vê, Juliana? Você vê, Juliana? Ah, graças. É, não entendeu. Não sei por quê, mas não entendeu muito. Já não é maluco. Sem relógio, sem relógio do Brasil. Cara, isso aí é histórico. Sem relógio do Brasil. Falou não, Argentina. Obrigado, querido. Vai ser eliminado. Canguru passou e o Messi não. Mas enfim. Olha, é boa a hashtag essa, hein? Hashtag o Canguru passou e o Messi não. O Messi não. O Canguru pro longo do Messi. O Canguru pro longo do Messi. O Canguru pro longo do Messi. O Canguru pro longo do Messi, hein? Quem é mais novo não sabe dessa referência aí, não. O Canguru pulou no Messi. O Canguru pro longo do Messi. Vamos ver seu caso aqui. Espera aí. Vamos andar aqui. Vamos andar aqui. Vamos andar aqui. Ah, cara. Esse argentino foi bom, mano. A carinha do maluco será da vida. Espera aí só. Você é da Argentina? Ah, consegui. Consegui. Mirate a reação. Ingo Fernandes, Juliana Álvarez. O que pensam sobre isso? Também. Me gusta. Me gusta. Juliana, me gusta. Enzo, dar um bom momento. Há que aprovechar. E crees que é a hora de Los Celso ficar em banco? Teria que sair livre do equipo. Los Celso. Não, Los Celso não está convocado. Legal, você sabe legal. Também se vai perder uma facada. Los Celso não foi com a facada. Onde são? Onde são? Eu sou de Qatar. De Qatar? Eu sou de Al Jazeera. Al Jazeera. Onde estamos salindo? Como? Onde estamos salindo? Onde estamos? TV é Qatar. Estão em vivo. Em vivo. Em la Qatar TV. Ok. Qatar TV. Olha para a Qatar TV. Olha, olha a Qatar. Esse, esse, esse. O Salim Jubar. Olha, olha. Diga, diga, olha para a Salim Jubar. Olha a Salim Jubar. Olha a Salim Jubar, esse que é o cara. Graças, amigo. Olha, graças. Vamos, vamos, vamos. Ô, Diego, ô, Diego, pede para o argentino falar um chão, Luan aí, ó. Ô, Floriano, pede para o cara falar... Pede para o cara falar Chora Luan. Chora Luan? É, fala que aqui no Qatar é algo sagrado. Então, isso é muscular, escolhe isso mal fácil. Não, não fala que é o cara. É, eu posso saber. Pega o Chora Luan. Permiso, permiso. Nós, nós temos uma brincadeira na Qatar TV com Jalim Jubar. Eles têm que falar Chora Luan. Que significa Chora Luan. Chora Luan. Chora Luan. Chora Luan. Não, não, mas não é o Tarantino. Não é brasileiro. Lora. Chora Luan. Chora Luan. Chora Luan. Chora Luan. Eu falei do Lo Celso, só que eu falei que ele não tava convocado. Nossa, mas ficou o Lo Celso na minha cabeça, de um jeito... Tá perfeito, cara. Esse Chora Luan salvou qualquer coisa, cara. Salvou? Então tá bom. Tá ótimo. Eu vou tentar fazer alguma coisa, alguma brincadeira aqui, vou mandando pra vocês, até pra deixar a live de vocês aí tranquila também. Então, Charinho e Chubaro, um grande abraço. Tantos que estão acompanhando. Vou voltar com imagens, me dei pássens, Abilton, me dei pássens. Direto pra cá pra seguir. Direto pra cá pra gente vir. Espero que o chefe pague a pizza e espero que eu pague o happy hour pros figuras também. Pronto. Porque eu vou torcer pra pagar o happy hour pros figuras. Perfeito. Pração, tamo junto. Tamo aí. Tamo aí, tamo aí. Depois dessa performance, se não valer a pizza pra Catar TV. Acabou, acabou. Eu não volto mais. Eu não volto mais agora pra Catar TV. Foi, o cara acreditou que com aquela cara ali, com aquela faceta ali, o cara fosse Catari? Ah, o Floriano tem uma cara de gringo, né? De Catari? Ah, de Catari não. De Catari não. O cara pode achar que ele mora lá, porque lá tem muito... Ah, correspondente internacional. É, pode ser. Entendeu? O cara tá nervoso pro jogo também, né? O argentino indiano... O argentino indiano caputou, meu caro. O cara chegou... Permisso, o primo... Meteu o estampo, o cara... O maluco era indiano, pô. Não teve a coisa. O era indiano era de Bangladesh, né? Também tem gente de Bangladesh que vai falar. Qual é a capital de Bangladesh? É... Acho que é Daca. Errou! Errou! Cartão vermelho. Dacara ia ser legal. Não, eu não disse Dacara. Eu não disse Daca. Qual é? Dacara ia ser legal. Amazonas! Deixa eu falar aqui. Espera aí, eu vou... Eu vou... Eu vou cumprir aqui. Daca. Anula esse cartão. Anula esse cartão. Cadê o VAR? Eu vou VAR. Eu vou VAR. É Daca. O capital de Bangladesh é Daca. É Daca. Ele falou Dacar. É Daca. Não, eu disse Dacar, pô. Dacar. Essa é legal. Caralho, Jujão. Tá estudando, né? Caralho, Jujão. E aí, Jujão? E aí, Jujão? Olha aqui a... Fazer aquele negócio quando tu erra depois. Errata, né? Errata. Fazer errata aqui na CatarTV. Porque todo mundo me julgou que eu errei a capital da onde. Não sei nem da... Na coxa aí. Na coxa aí. Na coxa aí. O pessoal falou que a capital da Austrália era o Wellington. Você falou que a capital da Austrália era o Wellington. Você erra! Você falou a mesma coisa. Você falou a mesma coisa? Você falou também, cara. O Wellington é um volante lá, pô. Então, eu vou perguntar aqui as capitais das seleções de hoje pra você. Vamos lá. A capital da Argentina. Buenos Aires. Polônia. Varsóvia. México. Cidade México. Arábia Saudita. Riad. Boa! Tô estudado. Beleza, sentou. Sentou tudo. Passou o teste. Não, tem os jogos mais cedo também. Os jogos mais cedo? Os jogos mais cedo. Pergunta aí. Paris. Tunísia. Se fodeu. Austrália, sei que é Canberra, Dinamarca e Copenhagen. Tunísia, cara. Tunísia. Tunísia. Exatamente. Ô! Não, teve muito tempo. Acertou. Valeu, valeu. Não, vamos pro jogo de amanhã. Vamos pro jogo de amanhã, então. Olha, a gente queria me fuder, pô. Já falei o jogo que faz isso. Não, o jogo de amanhã é amanhã. Tá, então deixa pra lá. Ele vai vir estudado, né? Vai vir estudado. Aliás, vocês acham que... Amanhã vai ser o jogo. Fala aí, então. Croácia. Zagreb. Bélgica. Porra. Bruxelas. Canadá. Tu vai errar. Otáua. Acertou. Eu quero acertar. Marrocos. Marrakech. Rabá. É Rabat, a capital. Você não fala pro mundo não acreditar, cara. É Rabat, a capital. Vem, governo. Eu ia acreditar. Eu tô certo. Eu tô certo. A capital é Rabat. Não, pera aí, então. Confira aí. Não, vou fazer aqui, ó. Não, vamos aqui pro duelo absoluto. Quem errar é Petaleto. Marrocos. Capital, Rabat. Eu acredito no Jejão. Ué, ele é aqui, então. Ele é aqui, então. Aqui. Capital do Marrocos. Sabate. Vamos fazer já com ele aí. Vai lá, né? Você não vai dar nele? Não, ele vai ser poupa. Eu acertei. Quais são os outros? Japão. Tóquio. Espanha. Madrid. Alemanha. Berlim. Costa Rica. São José. Ele meteu um São José. Tá tão vazado, meu. Inacreditávelmente. Sensacional. O Jejão só errou. O Jejão só errou. Aprendeu que não é português. Errou a capital do Marrocos. Cara, amanhã a gente vai voltar aqui com outros países. Olha só. Agora vocês, países que não estão na Copa. Tá fudido. Por quê? Por quê? Agora é a geografia. Agora é o Sul, Seul, Portugal, Lisboa, Gana, Acre, Uruguai, Montevideo, Brasil, Brasília. Suíça. 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 Hã? Não, é só uma... Vira que a estrada. Qual é a da Suíça? A Suíça. Suíça, pô, eu sabia, cara. Então fala aí. Fala aí. Vai tomar dois pra direita de cara. Não, é Berna. É Berna. Surique é sete da FIFA, Suíça. Surique é sete da FIFA. Vai tomar dois pra direita de cara. Alguém... Não, o Jejão fez a história na live de hoje. Ele conseguiu me passar em número de petelecos. Você decidiu um peteleco, cara. Pô, daqui a pouco vai estar crescendo, cara. Sérvia, Belgrado. Aham. E qual foi o outro? Camarões. E um derro. Isso. Eita. Surique não é, né? Dois petelecos. Não, mas um só, pô. Dois. Um em cada orelha. Não, um só, pô. Eu só errei um. Você errou porque você quis. Mas não tem um erro tão de pôr. Vai, Luan. Não tem um erro tão de pôr. Não tem um erro tão de pôr.